Milhares de rohingyas embarcam em pequenos botes para deixar-me amar, mas muitos não chegam a seus destinos, aumentando os temores de que as condições de tráfico de pessoas estão piorando e barcos estão sendo impedidos de chegar à terra firme. Vídeos feitos por capitães mostram homens exaustos, homens, mulheres e crianças amontoadas dentro de um pequeno barco no mar. O grupo saiu de Taishaung, um acampamento popular entre os rohingya, mas não encontrou um barco maior para realizar a transferência dos passageiros. Com isso, eles passaram três dias no mar, deixando muitos passageiros desidratados e enjoados. O grupo tinha a Malásia como destino final, onde muitos familiares vivem livremente. Essas viagens são comuns no sudeste asiático, com os avios maiores esperando mais passageiros, até ficarem cheios e realizar a travessia com centenas de rohingya para o outro lado da Baía de Bengala, até a Tailândia e a Malásia. Esta época do ano é o período mais movimentado para o contrabando e o tráfego de pessoas nessa região. Dados de uma ONG que acompanha a migração na Baía de Bengala indicam que cerca de 12 mil rohingya deixaram o estado de Hakkine desde meados de outubro. Mas o comandante da divisão que supervisiona a questão no sul da Tailândia revela que este número não pode ser confirmado. Segundo o oficial, o número de pessoas em barcos ilegais não passa das centenas. As autoridades tailandesas têm sido cada vez mais criticadas por seu tratamento nos casos de tráfico de seres humanos. A Tailândia foi rebaixada em junho deste ano para a categoria mais baixa no ranking anual do Departamento de Estado norte-americano dos piores centros de tráfico humano do mundo. A medida coloca o país asiático na mesma categoria que Coreia do Norte e a República Centro-Africana. Grupos criminosos tailandeses levam os passageiros dos barcos para acampamentos na selva e só libertam as vítimas depois que parentes paguem resgates para garantir sua libertação. Aqueles que chegam ao seu destino ainda podem ser enviados de volta para seu país de origem. De acordo com o secretário de desenvolvimento social da Tailândia, cada caso de imigrante que chega ao seu território é analisado e muitos podem ser repatriados por não cumprirem requisitos legais para permanecerem em solo tailandês. Dezenas de milhares de muçulmanos rohingya, descritos pela Organização das Nações Unidas como uma das minorias mais perseguidas no mundo, fugiram de Mianmar desde 2012. Violentos confrontos com os budistas étnicos mataram centenas e deixaram cerca de 140 mil desabrigados. Muitos que seguem no estado de Hakkine vivem em condições brutais, sem acesso a empregos, escolas ou cuidados médicos. O governo birmanês pede que os rohingyas se identifiquem como bengales para obterem a cidadania. O grupo muçulmano rejeita essa medida porque ela implicaria aceitar que eles são imigrantes, apesar de terem vivido em Mianmar por gerações.